Tá aí na oração o Franklin E agora o bicho vai pegar porque eles vêm pra areia Piltinho, Franklin, Gustavo e Birinha E agora vai começar mais um jogaço pra você Vem o Birinha, autorizou Vem pra cima do Tinho E agora mandando, olha a defesa E o próximo jogo, hein Filipinho, Renan, chave dos vencedores Filipinho, Renan contra Águia e Juninho Bola pra cima do Franklin Vem o Franklin Deu defesa do Gustavo, a bola bate na rede E aí, conseguindo o ponto Tem uma latinha aqui, ó Vem o Franklin subindo Conquistando o ponto Veio o Franklin Dois pontinhos da diferença, a bola pra cima do Birinha Sumiu, foi no limite Foi no limite no último momento Deu rede Deu rede do Birinha E agora continua o Franklin 4, 1, 1, 1, 1 Acompanhando o Eliseu aí no chat Eliseu tá acompanhando Aqui na que bancada Acompanhando Mandando Conquistando o ponto Vai subindo Mandando a bola do fundo Vem subindo Vem o Birinha mandando a bola do fundo Bola boa Conquistando o ponto E agora o Birinha manda a bola lá do alto Vem o Tinho lá de trás Diagonal Pegou, marcou o Gustavo Birinha levanta Vem o Gustavo Mandando a bola pra cima do Franklin Agora lá vem o Franklin Segura o Franklin Clean na Diagonal Conquistando o ponto E agora o placar é 5, 3 E agora vem pro saque E o Tinho Vai pro saque E o Tinho Recebeu Vem a bola pra cima Do Birinha A bola pra tirar a fita E cai do outro lado Diminuindo Caindo pra um ponto 4, 5 Atenção, atenção aí O pessoal tá pedindo pra Que ligue a iluminação Aqui na quadra 1 Vai pro saque Recebe Vem subindo Vem o Tinho Vem na Diagonal Conseguindo o ponto E o Tinho Conseguindo o ponto Abrindo dois pontos de novo 6, 4 Fase classificatória Pra quem tá chegando agora Esse é o primeiro dia Dos profissionais Gustavo de Paulinha Recebeu o Birinha Botou o Gustavo em jogo Vem subindo Vem na Diagonal Marcou o Franklin E o Tinho levanta Lá vem o Franklin Mantendo a bola pro fundo Levantou Vem o Gustavo Cravando de cabeça Conquistando o ponto Birinha e Gustavo Que estão lá na terra O fenômeno Guigui Lá de Manaus Vai pro saque O Birinha Agora mandando a bola Pra cima do Iotinho Vem o Franklin Mandando a bola De segunda Mandando a bola Do fundo Conquistando o ponto 7, 5 Dois pontinhos Primeira partida Do Iotinho Do Franklin Nesse tafe de Paulinha Aqui na Arena Esportes Iotinho Vem a bola pra cima Do Birinha Do Birinha E a fita ajudou Beija a fita Porque foi ponto Volta a ponto Com o Birinha e Gustavo Que vieram do qualifying Um pontinho Bola pra cima do Iotinho Vem o Franklin Levantou Na fita Foi lá Iotinho conferir Fazendo o ponto Agora Dois pontinhos Dois pontinhos É o placar Vai pro saque Franklin Recebeu o Birinha Gustavo Voltando a bola Pro Franklin Trabalha com o Cami O Tinho Lá vem o Franklin Subindo Mandando a bola Do fundo Deu defesa Voltou Levantou Vem o Birinha Vem o Birinha 9 e 7 É o placar E agora Vem pro saque Iotinho Vai pro saque Recebe o Birinha Voltou o jogo E aí o Birinha Atentou Mas a bola acabou Saiu por pouco Mas saiu Foi lá no alto Tentou a diagonal Mas a bola acabou saindo A bola vem pra cima Do Birinha Vem o Bingo E tentou chegar O Iotinho Não conseguiu Agora troca De lado Não consegue escapar Iotinho e Franklin Atleta é a marca Do futebol É a marca Da linha Vai pro saque Percebe o Iotinho Bola pra cima Do Iotinho Subiu Cravando Sacionar Iotinho Conquistando o ponto Iotinho e Franklin 11 e 12 11 e 12 11 e 8 Primeiro jogo Do Iotinho e Franklin Nesse taf 17 E a fase classificatória Pra quem chegou agora Deu defesa Voltou Vai pro Franklin A bola volta Trabalhou O Birinha Tentou se checar O Franklin Não conseguiu Consegue mais um ponto Olha só a resenha Próximo jogo aí Na quarta central Felipe e Renan Águia e Juninho do Rio Próximo jogo na quadra Teríamos Felipinho e Renan Contra Águia e Juninho Mandando Cravando Iotinho Pra cima do Gustavo E agora o Blagari É 12 e 9 É o Blagari Vai pro saque Iotinho Saque em cima Do Birinha Subindo Deu defesa Voltou Na cobertura O Gustavo Vem de novo Levantando O Birinha Vem o Gustavo Mandando a bola No fundo O Franklin Fez a defesa Voltou Mandando a bola No fundo No meio Deu defesa Pegando o Birinha Conclui o ponto Raspar a fita Chegando na bola E o Tinho Vem o Franklin Levantou Vem o Tinho Manda a bola No fundo Conquistando o ponto Saque pra cima Do Birinha Vem o Gustavo O Birinha No fundo No meio Toda a categoria Do Birinha Jogando bem O Birinha Fazendo o ponto 10 e 13 Vai pro saque Vem pra cima Do Iotinho Franklin Vai o Iotinho Ó a bola Parte do pé Vai na rede Não passa a bola Ponto do Franklin Do Iotinho 14 e 10 É o placar Agora conseguindo Abrir 4 pontos 14 e 10 Você acompanha O taf de número 17 Em Paulínia Fase classificatória Esse é o primeiro jogo Do Iotinho Do Franklin Pediu de tempo Pediu de tempo Do Birinha Do Gustavo Antes do saque Aproveite E abre a câmera Do seu celular E capture o QR code Da Digital Freedom Laranja No canto superior No canto superior direito Do seu vídeo E abre a sua conta Na Digital Freedom O seu banco O banco do futebol Olha aí Leve na placa Daílo Daílo Dental Fio dental Daílo Marcão Daílo Tá aqui Sempre apoiando O taf E já toque o sininho Pra amanhã Toca do sininho Do canal do Thiago No Youtube Por quê? Uma hora A partir de uma hora Amanhã Ou por volta de uma hora Começam as finais E aí Próximo jogo Felipinho Renato Contra a Águia E o Juninho do Rio Tô vendo o detalhe Tô vendo agora Voltando As outras duas Mas o Itinho Fechou o olho Concentrou E agora vem o Franklin Pro saque Deu Pietro Fotógrafo oficial Sentado ali Encostado na placa Agora ligaram Os refletores Aqui da Arena Sports Bola no fundo Bola no fundo Conseguindo o ponto 11 e 14 Jogo duro Chegou aí Melhorando Bastante Obrigado O apoio Vai pro saque Mirinha Recebeu O Franklin Vem o Itinho E aí Tentou chegar O Gustavo 10 e 15 Do ponto Ré da final De jogo 10 e 15 Do ponto Do Itinho E do Franklin Vai pro saque Agora o Itinho Recebe Mirinha Trabalhou Vem o Gustavo Vem subindo Vem o Mirinha Mandando a bola Do fundo O Franklin Pega Joga pro alto Vem o Itinho Vem o Franklin Deu a defesa Chegou na bola O Mirinha Pegou pra trás Agora quem chega na bola É o Itinho O Franklin Levanta lá Vem o Itinho Na jaguarnal Joga pro alto O Gustavo Mirinha Passou Pega pra trás Cabeçada pra trás Vem agora o Franklin Clavou Deu defesa Mas não passou Desce vocês No ponto Vai pro saque O Itinho Saque em cima Do Birinha Vem o Birinha Pro ataque Dando o pingo Vem a bola Pro Itinho Já olhou Pro outro lado Vem o Franklin O Itinho Levantou Clavou Tem Match Point Abrindo na reta Final do jogo Tem Match Point O Itinho E o Itinho No primeiro jogo deles Nesta fase Classificatória Logo depois Felipinho Renanzinho Juninho E Águia Bola pra cima Do Birinha Vem o Gustavo Mas a bola Acabou saindo Final de jogo Arriscou tudo Birinha Mas acabou Fechando Por 18 A 11 Conquistando O ponto E agora Vem Felipinho Renanzinho